E hoje nós estamos aqui em Honda, que é um cenário de Game of Thrones, sem outros anéis. Pra quem já assistiu os Filhos dos Anéis, 300, todos esses filmes medievais, vai gostar muito de onde nós estamos hoje. Vai sim. Encontramos uma escadinha aqui, ó. Tamo descendo. Tem muita gente descendo essa escada aqui, mas só que tinha um negócio de pagar ali e o negócio tá fechado. Acho que a gente se deu bem de novo. Os passeios aqui, domingo, eles são de graça. Então acho que a gente se deu bem, que a gente vai entrar aqui de graça à vista. Agora a gente tá indo pra debaixo da ponte. Ah lá, tem um caminho lá embaixo que tu falou. Será que dá pra gente chegar lá? Tá. Galera agora tá descendo aqui num lugar mais apertadinho ainda. Aqui tem uma vista aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Tem muito um negócio que dá pra ver, o espaço saindo na porrada ali. Mas a galera agora tá descendo aqui, ó. Bora, não conhecia. Bora, Anny, desce pra casa do Drácula. Calma, Anny. Não é assim não. Bora. Mas não vem porque é cagão. Olha o buracão que a gente entra. Só uma ideia, cara. Eu tô com medo. Bora. Cuidado pra não cair. Tu tá fazendo story, por isso que tu vai cair. Dá um like, hein, gente. Bora. Caraca, meu irmão, é escuro embaixo, mano. O problema é sair morcego, mano. Só uma ideia. Será que vai sair morcego aqui? Caralho, Anny, onde é que a gente tá se metendo, cara? E tem gente subindo de volta. Aí, chegamos, ó. A perda de só ter um caminho de ida e um caminho de volta é o mesmo. Pô, a gente tá no meio da ponte agora, cara. Solta a mão da grade, Anny. Solta a mão da grade. Ah, não sei. Acima ou da gradada. Entendi, porque isso tem gente que não sai morcego aqui. Ah, cara. E aí, suou a mão? Gente, já falei. Coloca numa montanha russa, mas não me coloca. Não, não me deixa de me passar assim. Tem que andar assim, ó. Oi, eu vou dez vezes naquela parada. Eu até fui naquele negócio ali que o cara tava pendurado, mas só que a câmera deu problema na hora que tava gravando. Aí a Anny não conseguiu gravar eu andando ali em cima da parada. Mentira, não foi não. Claro que eu falei, Anny. Caramba, tu gravou e tudo, só que ele não saiu o negócio. Ele não foi, gente. Caramba, eu fui, gente. Eu juro que eu fui. Quem jurar mente, né? Ó, eu fui, atravessei a Anny e gravou. Depois, quando eu voltei, eu fui olhar, ela não tinha apertado o botão de gravar. Ela falou, vai de novo, pô, 50 euros pra atravesar. Então, te convos de novo. Aqui é um outro parte do mirador. Ah, gente, tava lá daquele lado lá, tá vendo? Aí a galera vem aqui, pega o tiroleso e passa lá pro lado. O cara vai mandar o cara agora, entendeu? Autorizou lá. Aí aqui tem um vale aqui embaixo. Muito lindo, cara. Aquelas escadas... A gente veio de lá, ó. Olha aí. Menina descendo. Bem maneiro. A gente veio de lá, ó. O carro tá estacionado pra cá. Depois a gente só vai dando a volta pra fazer por aí. É, o restaurante que a gente viu era ali. Eu não desci daqui, só desci aqui. Vamos ali pra dar uma olhada. Mas a vista que eu mais queria ver, eu encontrei. É essa vista aqui, gente. Essa vista aqui que é top. Dá pra ver a... Dá pra ver a ponte inteirinha. Olha que coisinha. Um vale aqui embaixo. E a ponte bem imponente. A gente tava ali, ainda há pouco tava ali, ó. Aquele buraquinho que a gente desceu, a gente fica ali naquele patamazinho. Tá vendo? A galera, tudo andando encostadinho. Ele é bem apertadinho. A gente sai de lá agora. É, mas é bem linda essa ponte. Os pombo, tudo na parede, tá vendo? Caramba, aquilo tudo ali é pombo? Caraca. É verdade, mano. Eu não sei se é pombo, né? É pombo, é pombo. É pombo. Acessamos um outro aqui lugar, mas só que o restaurante já tá com a cozinha fechada. Mas de repente tomou um café, comu alguma coisa, ele deve poder. Tu tá com fome de comida mesmo? Caralho, dinossauro. Eu só quero petiscar, acho que a vida dele é um petisco. Tu tá comendo muito, garota. É um petisquinho. Olha a cor daquela água ali, gente. Como é que ela é azulzinha. Dá pra ver as pedras lá embaixo. E a gente tá daqui de cima e consegue ver bem as pedras. Coisa linda, cara. Paramos aqui agora pra comer alguma coisa. Encontramos um restaurante. Aquele outro tava fechado. Aí a gente foi pro outro lado da ponte. Com a vista pra ponte, né? Tá quente? Qual é o nome do restaurante? Dom Miguel Ronda, né? Dom Miguel Ronda. Cara, excelentemente bem localizado. Já pedimos nossa comidinha e pedimos uma parrilhazinha. Que é um churrasquinho de porco. Deu um pra mim e pra Anne. A gente compartilhou o prato aqui. O prato deu mais ou menos aí... Deu o quê? Dezoito euros, né? Dezoito euros. Dezoito euros deve dar o quê? Sei lá uns... Dez noventa reais. Então, cara, pro lugar turístico que a gente tá, num prato pra compartilhar ainda. E a gente também não tá com muita fome também. O que que é isso? Abelha? O ataque das abelhas. O ataque das abelhas. Tem que ficar paradinha. Tem que ficar paradinha. Senão a abelha pega. Tem que ficar parada. Isso. É o contato com a natureza, amor. Ai, é um encosta. Não encosta. Tá onde? Foi embora. Foi pra baixo. Gente, a gente sempre sofre com abelha, cara. Sempre sofre com abelha. Mas vamos comer. A abelha tá cheio de ódio da gente, mano. Eu encontrei uma forma de botar uma musiquinha aqui, né, Anne? Botei pra tocar as músicas do Senhor dos Anéis aqui, ó. Não sei se vocês vão ouvir, ó. Botei pra tocar aqui do celular, Anne. Não, não. Tu não vai fazer isso. Porra, tá bonzão olhando essa vista aqui, ó. Escutando a música do Senhor dos Anéis, mano. Aí, gente. Restaurantezinho de frente pra ponte Verra, né? Verra? Alguma coisa assim. Vê aqui a conta, ó. Água com gás, R$2,50. Tinto de verano, R$2,50. Eu tava até falando com a Anne. Beber água ou beber tinto de verano é o mesmo preço aqui. Churrasco de cerdo, R$18,00. Estava uma delícia com gostinho de churrasco e mesmo queimadinho. Delícia. Cafézinho aqui depois pra encerrar. Delícia. Deu total de R$25,50. Aí descemos um pouquinho mais que tem tipo uma cafeteria aqui. E é desse hotel São... São sei lá o quê. Dom Miguel? São Miguel. Agora tá friozinho mesmo. E aí, fica bem embaixo. Tá bom. Bonito demais, hein? Tem gente lá embaixo, né? Andando. Não é possível. Tem. É pombo. Olha essa vista. Deixa eu dar uma foto. Gente, a gente tá andando aqui na rua. Tem um pavão solto, ó. E corre atrás, né? Corre nada. Olha ele aí. É tentando andar o pombo, pavão. Aí, vai tentar entrar na casa. Olha aí. É tentando andar o... Se tiver com sede, ó. É só parar em qualquer fontezinha dessas aqui. Olha a abelha. Olha a abelha. Para eu vou beber água. Isso é abelha, não, velho. Não é abelha, não. Você quer abelha. Aí, outro pavão. Ei, pavão. Pavão. Desce daí, pavão. Que merda, hein? Aqui é a casa del rei Moro. Aqui deve ser pra poder ir lá embaixo, né? Aquelas ruínas, né? É, residente. Pode ser que não. Vamos perguntar. Aqui, a casa del rei Moro. Ah, essa daqui anda aquela parte toda debaixo, tá vendo? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Pô, mas eu vou te falar. Eu acho que é muito chão pra gente andar em volta daquilo tudo lá. Se for de graça ou não? Não, primeiro vamos ver a ponte velha. E se a gente estiver no pique, a gente anda lá. Porque eu tava vendo de cima, é muita coisa que tem que andar. Uma coisa que vocês não sabem, por que a gente tá aqui? Conta aí. Conta o segredo. Gente, hoje é nosso aniversário de casamento. A gente tá fazendo oito anos de casar. Calma aí, calma aí. Merece até um beijinho ao vivo. Hoje é nosso aniversário de casamento. A gente tá fazendo oito anos de casado. E nós viemos conhecer Honda e trazer vocês também. Então, todas as reações que nós estamos tendo é tudo assim, de primeira, né? Verdade. Que a gente nunca tinha visto Honda, assim. A gente nunca tinha vindo conhecer. E aí, além de conhecer Honda, nós vamos ficar num hotel que a gente nunca imaginou ficar. É uma cápsula, uma bolha. É tipo uma bolha, assim. É uma cápsula que a gente vai ficar e a gente vai conseguir dormir e ver o céu e tudo mais. E vocês vão estar lá com a gente, né? A gente vai levar toda a galera do pão trocado pra fazer a noite com a gente lá. Sim, bora. Gente, aquela dali que é a ponte velha. Aquela ali, tá vendo? Ela só tinha um arco. A nova, ela já tem... Ela já é maior. Que aí dá pra passar carro e tal. Mas antigamente o único acesso que tinha era esse daí. Bem bonitinho, né? O nosso carro tá estacionado lá naquele canto, lá atrás daquela igreja. E esse daqui é o horizonte. A Anne tá andando ali pra bater uma foto nesse arquinho aqui. E a arquitetura é toda assim, cara. Bem bonita. E a pontezinha, mesmo ela sendo antiguinha, né? Ela tá de pé ali, ó. Bonita. Tem até uma tampa de esgoto ali. Então já tinha alguma coisa de esgoto na época. Alguma coisa. Umas ruínas aqui também. Eu nem tinha visto essas ruínas. A Anne tá lá botando... Dá um pulo, dá um pulo. Pula. Pula. Jump. Então o senhor atrás de tudo. Então é isso, meus amigos. Passamos aqui essa tardezinha gostosa aqui conhecendo a cidadezinha de Honda. Super aconchegante. Super calorosa. Fomos recebidos aqui muito bem por todas as lojinhas que a gente entrou. Todo mundo recebeu a gente muito bem. O restaurante também foi tudo muito bom. Muito simpático, né? Agora uma dica que fica, né? É como a gente já falou em alguns outros vídeos. Todos os pontos turísticos sempre tem uma maneira de você ir economizando um bom trocado. E aqui você pode vir nos dias de domingo. Nós viemos num domingo e a gente conseguiu acessar 80% dos lugares de graça. Então fica essa dica pra quem vai conhecer turistar. Vem no dia de domingo. É isso aí. Vale muito a pena. Agora tem um grande motivo pra você se inscrever, curtir e comentar qual é a parte do vídeo que você mais gostou daqui de Honda. Porque o próximo vídeo, se você se inscrever e você ativar o sininho, você vai ver o hotel que a gente ficou hospedado, que é uma bolha. E a gente vai ver o céu. E o céu tá limpo hoje, né? O céu tá. O céu tá limpo. Então me parece que a gente vai poder ver as estrelas e tal. Então, excelente. Então partiu o próximo vídeo. Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo que vai sair. Tá bom? Isso aí. Meu nome é Rodrigo Morales. E eu sou a Anny. E fui. 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 E você, eu sou a Anny.